Neste domingo, confira uma entrevista com o promotor de justiça Paulo Roberto Melo sobre a denúncia oferecida contra 13 policiais militares no caso do falé fogueteiro. E entenda a decisão favorável obtida pelo MPRJ em ação ajuizada contra servidores que não compareciam ao trabalho na UERJ, com a participação da promotora de justiça Fernanda Nicolau. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. Música